Oiê! Procurando um belo lugar para fazer um voo top com seu drone, com direito a águas cristalinas do rio Tietê e um fantástico pôr do sol? O Sr. Drone foi apresentado a esse belíssimo lugar pelos seus novos amigos droneiros da Área 018, Juninho, Bruno, Juscelino, Sam e sua família. Mas eles não estavam sozinhos, também estavam acompanhados pelos amigos Fábio Chiade e Família, Marcão e o Mestre Vanzan. O destino era Arassatuba, mas antes deram uma paradinha em Buritama para conhecerem o Parque Turístico João Simão Garcia, também conhecido como Prainha. Buritama é um município brasileiro da cidade de São Paulo. Da capital de São Paulo até Buritama são 542 quilômetros. Esse belíssimo município tornou-se um local para o turismo de lazer e entreterimento, pois é banhado pelo rio Tietê, Ribeirão Santa Bárbara, afluente do Tietê e Palmeirinha. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. Do tupi, buri, uma palmeira. E etama, terra natal, a pátria. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. O nome Buritama tem origem no vocábulo indígena e significa terra dos buris. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.